Música Fala galera, beleza? Eu sou o Alacruz e esse é o Cato Playbomb pessoal No vídeo de hoje, vamos para o nosso último vídeo da série de treinamentos para a Copag Cup Latam E neste último vídeo, eu vou estar conversando com vocês sobre os baralhos de Deck Rogue Pô, tamo no finalzinho cara Olha, foi de segunda-feira até hoje, domingão Trazendo vídeos de estratégias de Pokémon para vocês e diversos baralhos diferentes Decklist diferentes, cara, tem muita coisa legal, muito conteúdo Desculpa para não jogar Copag Cup Latam, você não tem Porque deck eu trouxe mais de... Olha, eu trouxe mais de 10 baralhos aqui para você Só no vídeo de ontem foram 5 Então meu amigo, já deve ter uns 20 baralhos e decks diferentes para você escolher a estratégia E poder jogar esse torneio que vai acontecer no dia 8 e dia 15 As suas classificatórias ali, o formato suíço As eliminatórias no dia 22 e as finais no dia 29 de maio Então você não pode perder esse torneio, a inscrição vai até o dia 1º de maio Exatamente, dia 1º de maio, então já faz a sua inscrição, não perde a oportunidade de jogar o maior torneio da América Latina O link vai estar na descrição para você fazer a sua inscrição aí e não perder nada Os baralhos de Deck Rogue, eles têm uma característica muito voltada para Deck Agro Então você vai querer causar dano muito rápido, um dano alto Mas eles têm uma estratégia um pouco mais simples e uma estrutura bem mais simples E na sua maioria, eles aparecem pouco nos torneios Eles têm essa nomenclatura de Rogue Exatamente porque quando você vai jogar um torneio, você vê um baralhinho dele, um cara jogando, dois jogando com uma estratégia dessa Não quer dizer que no futuro eles não possam entrar direto num tier Eles podem deixar de ser Rogue e se tornar um Deck Agrozão mesmo Porque agora todo mundo está querendo jogar com esse baralho Então é mais ou menos, dependendo da quantidade de jogadores que estão jogando ele no torneio Vai determinar se ele é Rogue ou não Mas a sua estrutura também conta muito Então eu vou trazer o primeiro baralho Rogue para vocês aqui Que é um baralho de festa maluca O baralho de festa maluca é aquele baralho que quando alguém me pergunta Cat o Play, eu quero entrar no competitivo, eu quero começar a jogar Qual o primeiro baralho que você me indica a montar? Festa maluca É uma estratégia simples, objetiva e que é um baralho barato para você montar Ele não tem cartas tão caras assim, tirando Crobat e Dedene O restante é barato, é simples de você arrumar, é fácil de você conseguir Então não é um baralho tão caro assim, então dá para você montar ele de boa E aí, para substituir Crobat e Dedene, talvez colocar Pokeguia Colocar mais cartas que tem a característica de você estar usando e fazendo descarte Então, você pode modificar Mas o ideal é que você tenha eles, porque vai ser muito melhor para a sua estratégia E muito melhor para que ela funcione rápido Festa maluca funciona da seguinte forma A gente tem Banelby, Mr. Remy de Galá, Poltgeist E deixa eu ver se tem mais algum outro E o Dedene, né? Todos eles têm o mesmo ataque, chamado Festa maluca E o que o ataque Festa maluca diz? Ele diz que esse ataque causa 20 de dano para cada Pokémon na sua pilha de descarte Que tiver o ataque Festa maluca Então ele funciona assim Você precisa descartar os Pokémon que tem ataque Festa maluca E vezes a quantidade que está lá no descarte, você causa dano Então vamos lá Tem o Banelby como ativo Eu tenho 8 Pokémon no banco 8 Pokémon no descarte que tem um ataque Festa maluca Eu estou batendo 160 de dano Então 2x8 16, 160 de dano Então conforme eu for descartando o Pokémon Festa maluca Aí eu vou estar aumentando esse dano Lembrando que os nossos Pokémon atacantes desse baralho são Banelby e Poltgeist A gente só tem 2 atacantes E o Poltgeist você nem precisa montar muito não Você monta 1, 2, vai depender de como funcionar a partida ali no máximo E o restante vai virar dano Então a gente tem 4 Misserime para virar dano 4 Dedane para virar dano E mais uns 2 aqui Poltgeist Talvez E aí a gente tem 10 10 é 200 de dano Que é um ótimo dano Mas como a gente Dependendo da partida a gente não vai precisar usar 4 Banelby A gente pode mandar Banelby embora Mais 2 Banelby E aí mais 2 são 12 12 dá 240 de dano Olha aí Bom né 12 dá 240 E se precisar mandar mais embora para você aumentar o dano Você faz E dependendo da situação No início Logo no primeiro turno Você consegue causar E dependendo de como você Se você fizer um bom descarte Dá para conseguir até 120 de dano logo no primeiro turno Porque você consegue usar bola rápida Usar Dedane Descarta muita coisa Grande bola Então você pode ir buscando Acumulando Pokémon na sua mão Dedane Descarta tudo Dedane GX Descarta tudo E aí você compra mais Compra mais Para evitar E é isso Beleza A gente tem Oranguru A gente troca uma carta da nossa mão Para o topo Do baralho Pode ser uma energia Pode preservar um Pokémon Para usar Dedane Para você preservar ali Alguma carta Para usar Dedane Então você não pode perder aquela carta Que está na sua mão Uma energia Usa Oranguru Bota energia no topo do baralho Dedane Descarta a mão Compra energia de novo Então você está preservando Recurso ali É uma boa opção A gente também De Pokémon é isso Beleza A gente tem Dedane Crobat É o nosso Draw Power Bola de nível Que ajuda muito a esse baralho Buscar tanto os básicos Como as evoluções Que você pode pegar o Potgeist Você pode pegar Dedane Você pode pegar Banelby Então funciona muito bem Só o Miserime que dá Mas aí o Miserime A gente tem grande bola A gente tem senso de evolução Para poder buscar Então não é tão difícil Você buscar esses Miserime não Palpete a gente já conversou Da série essa semana O que tem de legal aqui Que eu acho É isso aqui É um Exílio de Giovanni Por que? Cara Você vai querer usar Dedane Para poder descartar a sua mão Você vai usar talvez Crobat Você vai estar com um Pokémon Que está dando dois prêmios Para o seu oponente E não é isso que você quer Você não quer perder dois prêmios Com facilidade Então vai ter um turno ali Que você Vai usar o Exílio de Giovanni Uma coisa muito interessante é Que eu não citei ainda É que o Potgeist Ele te ajuda Descartar a carta Então você Ele descarta um Pokémon A habilidade dele Descarta um Pokémon Que tem um ataque festa maluca Então você pega o Miserime E descarta Pega a Dedane e descarta E você compra duas cartas Quando você faz esse descarte Então você tem Draw no turno Se você tiver dois Potgeist Você tem quatro cartas De Draw no turno Então dependendo do turno ali Você usa o Giovanni Porque você vai ter o Draw Do Potgeist E causa o Knockout Faz o dano Que você precisar fazer ali Porque aí você está tirando Prêmios do seu banco Que são fáceis para o seu oponente Comprar Principalmente quando a gente Fala de ADP Porque ADP Ele vem para poder dar Knockout em Crobat Dar Knockout em Dedane Então você usou o Exílio de Giovanni Tirou de campo Você já montou o seu setup Você já fez o seu jogo Cai dentro só no dano Então é muito melhor Para você jogar E muito bom O Potgeist Bate nos ursos Na fraqueza dos ursos É claro que Se o cara botar giracha Você vai ter que caçar o giracha Para poder dar Knockout nele Mas o Potgeist Ele bate na fraqueza dos ursos Então você consegue Causar aquele Knockout De X2 nos ursos Com muita facilidade Vai uma vara de pescar aqui Porque se você quiser Otimizar o seu dano Tipo Bater de Banelbe Descartar todos os 3 Banelbe Descartar o que tiver Botar o máximo de dano possível E aí você vai lá E usa a vara de pescar Para voltar uns 2 Banelbe Ainda para você continuar Respirando na partida Por mais uns 2 turnos Então vai a vara de pescar Aqui para isso Uma linha de 3 4 Energias especiais Aqui no caso Tripla e Gêmea A tripla só serve Para ligar no Potgeist E a Gêmea serve Para ligar nos 2 Tanto no Banelbe Quanto no Potgeist E é um baralho Que tem topado o torneio Eu fiz um torneio Há um tempo atrás Essa semana né Essa semana eu fiz um torneio De aniversário de 1 ano De live lá no canal Roxinho O campeão Festa maluca Não é essa lista Né Mas o campeão Foi festa maluca 19 jogadores Ele jogou na final Contra ADP E no top 4 Teve ADP 2 ADP 1 Victim E Vimex E na verdade Eu acho que a final Foi contra Victim E Vimex Agora eu não lembro Não, ganhou Victim E Vimex na semifinal Então foi Victim E Vimex E Vimex E Miltree Com Com ele Na semifinal Com festa maluca Na semifinal E aí na final Pegou ADP Na semifinal Teve uma mirro de ADP Então a gente teve 2 ADP 1 Festa maluca E 1 Victim E Vimex Com Miltree No top 4 Campeão Torneiozinho Com 19 jogadores E aí É um deck Que dá pra você competir Esse daqui Ele tá num misto De Rogue Pra deck tier Porque ele Topa torneio Ele é campeão de torneio É um deck muito bom E é uma ótima Porta de entrada Pokémon TCG Pra quem tá querendo competitivo Pra começar É um baralho muito bom Pra você ter logo Os seus primeiros Jogar os seus primeiros Torneios É um baralho Maravilhoso pra isso Chegando no deck De Spiritomb Um baralho que eu gosto Bastante também Um baralho muito bom De você jogar Ele é um pouquinho caro Pra quem tá começando Pokémon TCG Ele é um pouquinho caro Porque o O Spiritomb Ele tá caro No Pokémon TCG Online Eu acho que Acho que dois Boosters Mais ou menos Dois, três Boosters Isso aí Não é tão fácil Você precisa de quatro Fora isso Tem outras cartas Que você vai precisar Que não são tão fáceis De conseguir Talvez seja o mais Não, não é o mais Complicadinho De você montar não Porque tem uma outra lista Aqui que ela é um pouquinho mais Mas é um baralho muito forte Por quê? O Spiritomb Ele tem o acumular rancor Todo turno Você pode colocar Um contador de dano nele E pra que Que a gente quer colocar Contador de dano nele? Pra aumentar o seu dano O Grito Angustiante Causa dez de dano Mais trinta Pra cada contador de dano Ligado a ele Cada contador de dano nele Então se você tiver Cinco contadores de dano Você tá causando Cento e sessenta de dano E Ele tem sessenta de HP Então Ah, Catuplayer Pô, como é que Esse baralho é tão bom assim? Se o máximo que eu consigo Bater de dano nele É É cento e sessenta Pô, ele tem sessenta de HP Como é que eu vou aumentar Esse HP dele? A gente tem a capa do Leon Aqui, ó A capa de determinação Aumenta em cinquenta O PS máximo Do seu Do seu Pokémon Então Ele de sessenta Vai pra cento e dez E cento e dez Quer dizer que ele causa Agora É Você pode colocar Até dez contadores de dano Até cem de dano nele E ele com cem de dano Tá batendo Trezentos e dez Que é nocaute direto Num Tínive Max Então você consegue Chegar a trezentos e dez de dano Com uma energia Só em um Pokémon básico desse É muito forte, não é? Fora que você pode Dar nocaute em ADP Que tem duzentos e oitenta De HP Dar nocaute em Richezard Que tem duzentos e setenta de HP Então você consegue Chegar a vários Nocautes ali No seu oponente Outros Pokémon Que tem HP acima De trezentos e dez Você bate nos hits Dá pra levar de boa Você consegue levar de boa Mas Catuplein Como é que eu faço Pra botar bastante Bastante dano nele E eu causar um alto dano Logo no primeiro turno Segundo turno É simples Vamos lá A gente quer começar de Giraxi Pra gente buscar recurso No nosso baralho Show de bola A gente vai colocar Pelo menos Dois Spiritombes no banco Vai bater as duas habilidades E aí a gente tem Jinx Ela move um contador de dano De um Pokémon seu Pra outro Pokémon seu Então você pode mover Daquele Spiritombes Pra ele Já vai estar com Dois contadores de dano 70 de dano Já dá nocaute No Giraxi Do oponente Que tá como ativo ali A gente tem Machado pra tirar Maré caótica Que atrapalha a gente Por quê? Porque a gente tem O Spike Muffy Spike Muffy É um estádio que Sempre que o Pokémon ativo For pro banco Ele vai tomar Dois contadores de dano Então na hora que a gente Colocar o Spiritombes A gente recuar ele A gente vai tomar Dois de dano Com o Spiritombes E isso é muito forte Pro Spiritombes Porque imagina Passa o turno pra você Você começou como segunda Abriu o Spiritombes Colocou o Spike Muffy Giraxi no banco Deu substituição Ou corda de fuga Colocou o Giraxi Como ativo E colocou o Spiritombes No banco Já tá tomando Dois contadores de dano Habilidade Três contadores de dano É... Habilidade da Jinx Passando um dano Pra outro Quatro contadores de dano Só que Já três vezes quatro Dois e cento e trinta de dano Isso numa brincadeirinha ali Num switch que você deu Então é muito forte Esse aqui E você pode fazer isso Várias vezes Porque a gente tem Corda de fuga Tira o Giraxi Coloca o... O Spiritombes como ativo Corda de fuga É... Rede recolhida Tira o Giraxi da frente Coloca o Spiritombes como ativo Desce o Giraxi Corda de fuga Faz de novo Já toma mais dois contadores de dano Já são seis E aí você vai E usa uma ordem da chefia Busca aquele Pokémon Que você quer dar knockout E aí seis contadores de dano nele Dá 180 a 190 190 de dano Por uma energia no primeiro turno Isso eu falei Que são coisas que você pode fazer Então assim É muito bom E muito forte Apareceu uma troquinha aqui Algo que você tem que tomar muito cuidado É com os danos no seu banco Então mil Mil Vai barrar o banco ali Pra você não tomar knockout Tem que tomar cuidado Com a quantidade de dano Que você vai colocar no Spiritombes Por quê? Porque se você tiver Acima de 60 de HP E alguém usar O item De ferramenta Que tira as ferramentas Você tá mal, cara Você vai perder dois Spiritombes ali E vai quebrar sua estratégia totalmente Né? Se você tiver dois Spiritombes Com duas capas da determinação Então você tem que tomar muito cuidado com isso E outra Dragapult É uma partida Extremamente complicada Pra você enfrentar Porque ele bate E transfere os danos E como ele transfere os danos Transfere não, né? Ele pinga os danos E como ele pinga esses danos Cara, é certeza que ele vai pingar dano ali Pra dar knockout direto no Spiritomb Ele vai calcular pra isso Então você vai perder ali Dois Spiritombes Três Spiritombes Então isso É o canhão de vidro dele É baralho que coloca dano E que tem ali O sucateador de ferramentas Que é o nome certo da carta Que eu não soube falar naquela hora Então tomando cuidado com essas cartas Mano, você tem um setup muito bom Ornitólogo ajuda você a recuar E colocar o Spiritomb no banco Pra tomar dano Tem switch Tem corda de fuga E também tem a energia oculta, tá? Você pode usar a energia oculta A energia oculta recua de graça Então você botou a energia oculta Recua de graça E tá tomando dano também E sim Dá pra você chegar a 280 A 280 de dano com facilidade A 310 de dano com facilidade Consegue sim Tomar essa Dar essa porrada grande ali É um baralho que tem um grande potencial E é um baralho que eu cogitei A usar pra poder Jogar o torneio da Copag Eu cogitei Esse foi um dos baralhos Que tava na minha mente Na verdade são 3 Victini Tempozard E Spiritomb São 3 baralhos que eu pensei em jogar Nesse torneio da Copag São os 3 que eu tô na dúvida Qual eu escolhi pra poder jogar Gosto muito Porque ele alcança bons danos E pode surpreender muita gente Show de bola? Não vou repetir muitas outras cartas Ah, tem o Oricório, né? O Oricório te dá um draw no turno Te ajuda bastante Eu esqueci de falar Mas o Oricório É uma carta que ele vai Dança dos Tributos Se você tomou nocaute Você vai tomar nocaute Com facilidade com o Spiritomb Você vai e ativa a habilidade E aí você compra, né? Você compra 3 cartinhas Te ajuda a ter mais recurso Naquele turno Que você, né? Às vezes perdeu ali O único Spiritomb que você tem em jogo E o Oricório pode te ajudar A voltar pra partida Isso é muito bom, hein? Então, agora sim Vamos pro próximo baralho E o próximo baralho É o baralho de Salazzo O Whipping Bell E esse baralho aqui Eu confesso pra vocês Que é um baralho que eu quero muito Ainda não testei exatamente essa lista A lista que eu tava Era totalmente diferente do que essa E não tava rodando tão bem Então ela tava ficando triste Mas essa lista aqui Tem um potencial muito grande Porque o Salazzo Tem um potencial muito grande Deixa eu ler a carta pra vocês aqui Porque o que a gente faz com o Salazzo O Salazzo é um Pokémon de 90 de HP Então é rogue classicão mesmo Aquele rogue em raiz Calcinação sarcástica 90 de dano Eu ignorei o primeiro ataque Porque a gente não tem Energia de fogo no baralho, tá, galera? Duas energias em colores Então é muito fácil você montar ele Com Twin Energy Ou com Triple Energy E é pra isso que a gente Triple Energy e Twin Energy Exatamente A dupla e a tripla Esse ataque causa 90 pontos de dano Pra cada condição especial Afetado o Pokémon ativo do seu oponente Então Se o seu oponente vier com uma Condição especial ali Você causa 90 de dano Duas, 180 Três, 270 270 de dano 270 de dano é maravilhoso E quais são as condições especiais Que a gente pode colocar No nosso No nosso Pokémon ali Ativo do oponente Primeiro A gente pode acumular até 3 Condições especiais Infelizmente não tem como Colocar mais do que isso Por quê? Porque a gente tem as condições especiais Que ela interfere na posição Em que o Pokémon está ali Então o Pokémon Ele está na posição em pé normal Então quando ele é afetado Por esse tipo de condição especial Ou ele vai ficar de cabeça pra baixo Ou ele vai ficar Virado pra direita Ou virado pra esquerda Não tem como Colocar duas condições especiais Que movem o Pokémon ali Ele só pode ter uma Então infelizmente Isso vai atrapalhar bastante a gente E aí como é que Isso vai atrapalhar bastante Na hora de calcular O dano Então Quais são essas condições especiais? Confuso Que deixa ele de cabeça pra baixo Dormindo Que fica pra direita Ou paralisado Que ele fica virado pra esquerda Não tem como você botar Dormindo e paralisado Ao mesmo tempo Infelizmente Não tem como Então uma das condições especiais Que a gente quer É deixar ou dormindo Ou paralisado Ou Confuso E aí pra ter maior facilidade Entre essas três condições Que eu acabei de falar pra vocês A gente tem A corneta do Team El A corneta do Team El Ela deixa ambos os Pokémon confusos Então a condição de confuso Você consegue colocar Com uma certa facilidade Por causa da corneta do Team El E aí quem a gente quer ter como ativo Não é o Salazar Porque o Salazar Ele vai ficar confuso E pra atacar Vai ser trabalhoso Então antes de evoluir o Salazar Eu aconselho a você Usar a corneta Porque você vai deixar o Salandite Confuso E o Pokémon ativo Do seu oponente Confuso também Evoluiu pra Salazar Perdeu condição de confuso Quem entrou o Salazar em campo É outro Pokémon Então não tá mais confuso Só o do seu oponente E aí você liga energia E causa 90 de dano Porém eu quero colocar Mais duas condições especiais Porque eu falei pra vocês Que eu posso colocar até três Uma delas É essa condição especial Que mexe na posição do Pokémon E tem as outras que não mexem E aí você pode acumular Que é a condição de Queimado e envenenado Queimado Causa dois contadores de dano Ao seu Pokémon Ao Pokémon ativo Do seu oponente E envenenado Causa um E aí Como que a gente faz isso? Evoluindo o Whippin Bell O Whippin Bell Tem mucosa perigosa Quando você evolui Ele da sua mão Você coloca A condição de queimado Envenenado No Pokémon ativo Do seu oponente Então Você no início Usou a corneta Pra deixar ele confuso Então ele tá confuso Quando você evolui O Whippin Bell Essa condição De queimado Envenenado Não interfere no confuso Ela simplesmente Acumula Você simplesmente Vai estar adicionando Essas condições especiais Ali E aí Simplesmente Você causa 270 de dano No Pokémon Do seu oponente Com esse ataque Causou nocaute? Hum... Não causou nocaute Cartuplayer É um ADP O ADP Ele tem 280 De HP E 270 Não fecha o nocaute Mas tem um detalhe A condição de Envenenado Coloca 1 Contador de dano Já deu nocaute No ADP Quando passou o turno E a de queimado Coloca mais 2 No total Você tá causando 300 de dano Com o Salazo E apenas 2 energias Incolores São 300 de dano Meus amigos E se o oponente Não conseguir recuar Não conseguir fazer nada Na volta É mais 30 de dano Acaso É... A condição de queimado Jogou moeda Se o oponente Jogou moeda E tirou cara Ele cura o queimado Fica só com o envenenado Mas se tirar curou Ele fica com o queimado ainda E esse ficar com o queimado Ainda é 30 de dano Na volta E 30 de dano Na volta Pode ser mais 30 de dano No retorno É nocaute Em qualquer Vimex Que tá em jogo Qualquer um Principalmente o Victine Na volta Toma o nocaute Perde o Victine E vai ter que promover Outro Pokémon 270 de dano De novo É forte Eu acho muito forte O problema é que Tava difícil de fazer ele rodar Mas é uma carta Que tem um baralho Que tem muito potencial Eu vejo muito potencial nele Porque você pode chegar 300 de dano Simples Não é tão complicado assim E aí pra ajudar A gente tem O Oricório Que é o Draw Que eu acabei de falar com vocês E também temos a Dnene Que dá um Draw Maior no turno Porque as vezes o problema Era Draw Então a gente Foi colocado Essas duas cartas De Draw Outro problema Era segurar o banco Então Milzinho entrou aqui Pra isso E aí É muito simples Todos os Pokémon São abaixo De 100 de HP Então A bola de nível Busca todos eles Mas é bom A gente também Tem a bola rápida Exatamente Pra gente Focar nos Básicos A bola rápida Foca em pegar os básicos E a bola de nível Foca em pegar as evoluções A gente também Tem o Sparky Muff Aqui Né Porque se o seu oponente Deixou confuso Lá Esse aqui não tomou dano Quiser recuar Ele toma dano Né O oponente Que são os dois Né Sempre que o Pokémon Ativo de um dos jogadores Então ele recuou Aquele Pokémon Vai tomar esse dano E a gente tem aqui Bruno Bruno Se a gente tomar Knockout O Bruno Embaralha a mão E compra 7 cartas Então ele Embaralha Ele não só descarta Como uma pesquisa dos professores Ele embaralha Então a gente pega a nossa mão Devolve o baralho Embaralha E compra 7 novas cartas E aí pode ser repetido Não Mas vai te dar mais cartas No turno Ele é muito bom Ele é muito forte Pra essa estratégia Porque o Salazar E o Wimp Bell São Pokémons com HP baixo Então é muito fácil De você tomar knockout com eles E aí ele vem pra isso Pra te ajudar no draw Você consegue comprar Mais cartas no turno E isso facilita no teu jogo Marini E o restante aqui Cara Já é muito conhecido De vocês Então é muito simples De entender Como é que funciona Isso daqui É um baralho Que quando foi anunciado Salazar e Wimp Bell Eu fiquei animadaço Pra jogar Eu quero muito Que esse baralho Jogue bem Porque é um baralho Muito legal De você jogar E é isso E é isso Outra coisa legal É você Sempre que possível Rede de recolhida No Wimp Bell O Wimp Bell Sobe pra mão Desce Bell Sprout Pro próximo turno Você evoluir O Wimp Bell E continuar fazendo Essa estratégia Porque é assim Que você vai jogar Monta dois Bell Sprout ali E fica fazendo Esse loop Pra poder Você conseguir jogar legal Deden Enem milzinho E oricórdia Todos tem um De custo e recuo Então você pode usar Prancha de retorno Colocar eles como ativo E aí Prancha de retorno Beleza Usa a corneta Deixa os dois confusos Recua Coloca o Salazar Dando neles Beleza Cara Eu gosto muito Eu gosto dessa estratégia E eu espero que dê Pra jogar legal Com esse baralho Porque tem potencial Gigantesco Agora vamos pro próximo E último baralho de hoje E o último da lista É Cramoranvi Max E o Cramoranvi Max Aqui ó É bem forte E é rogue Simplesmente É pelo fato de Aparecerem pouquíssimos No torneio Porque ele pode ser tia E também um ataque Do Cramoranvi Max Vamos lá então Cramoranvi Max Ele tem jato max 80 de dano E joga uma moeda Pra cada energia Ligada a esse pokémon Esse ataque Causa 80 pontos de dano Pra cada cara Então Você tem 3 energias nele Joga 3 moedas Se você tirou 3 caras Você tá causando ali 240 de dano Então você tem que ver ali Como é que você vai Energizar esse menino E eu já tenho Uma solução pra vocês Corigong Z Corigong Z Ele tem um código instável Quantas vezes desejar Sua vez antes de atacar Você pode ligar Uma carta de energia especial Da sua mão Dos seus pokémon O Cramoranvi Max Ele não fala nada Sobre quais energias ligar ele Então você pode ligar Energia básica Pode ligar energia especial E qualquer tipo de energia especial Então o Porygon Z Não qualquer tipo Porque tem energia especial Que não pode ser ligada As energias de golpe fluido Golpe decisivo Não pode ser ligada Em outros pokémon Que não esses Mas a gente tem outras Energias especiais De formato Que podem ser ligadas E aí a gente tem Energia tripla Que aumenta em 3 Então Só aí já conta 3 3 moedas A gente tem Energia poderosa Que além de contar Moeda aumenta o dano em 20 A gente tem Energia de captura Que é muito boa Porque mesmo com o efeito Do Porygon Você tá ligando da mão E ligando da mão Você pode buscar um pokémon Colocar no banco Tem a energia de reciclagem Que quando é nocauteada Ou é descartada Ela volta pra mão Então Se ligou ali Energia Você vai ter sempre 4 moedas pra jogar Então Quanto mais moedas Você colocar Quanto mais energia Você colocar Mais moedas Você ataca Vai o double Também aqui na lista Esse pokémon Recebe 30 de dano A menos dos ataques E o raio de vingança Ele é pra final do jogo Ele causa 30 de dano a mais Pra cada prêmio Que o seu oponente pegou Então se o seu oponente Pegou 5 prêmios Ele tá causando 270 de dano Que é um dano muito forte Né Que é 120 mais 150 É um dano muito forte A gente ainda tem O Cramoran V Que bate no banco Cusparada Então descarta 3 energias Esse pokémon Você pode ligar A energia de retorno nele Que aí você ligou 3 energias de retorno nele E na hora que ele descartar As energias vão pra mão E não pro descarte Ela é muito forte pra isso E no mais aqui Dedene Mewzinho E por aí vai Vai com Doce Raro Pra poder a gente Evoluir o Porygon Já que não tem o Porygon 2 Só tem o Porygon E o Porygon Z Então tem que ir direto Bosque de Glynwood Muito importante Nessa build Por quê? Porque se a gente jogar as moedas E errar o que a gente precisa A gente precisa acertar Três caras A gente acertou uma Ou acertou nenhuma Usa o Bosque Vamos tentar de novo O Bosque dá a oportunidade De você tentar de novo Jogar aquelas moedas Ele não vai escolher O resultado pra você Mas se você jogou As moedas E não saiu o resultado Que você quer Você tem uma segunda chance Com o Bosque de Glynwood Você pode jogar de novo Que é muito bom Pra esse baralho E a gente tem a Skyla Que pode ajudar a buscar Cartas pra gente Pode ajudar a buscar Um apoiador Ou um item Pode buscar a própria Doce Raro Pra evoluir rápido E conseguir colocar As cartas em jogo Temos também A visão telescópica Vai uma cópia Exatamente Que se precisar Liga num bicho desse aí E bate 190 de dano No banco 190 de dano É um dano muito forte Pra você causar Nocaute Diretamente No Crobat Então é muito bom Pra isso Não só o Crobat A gente tem também O Oricório A gente tem várias Outras cartas Que com 190 Você causa um bom Nocaute no banco E o restante É muito conhecido Da galera Esse baralho O baralho de Cramoran Ele pegou top Na Players Cup Na Players Cup 3 Eu tava assistindo Eu tava assistindo A Players Cup 3 E se eu não me engano Eu não vou lembrar O nome do player agora Eu lembro do Thor De jogando de controle Eu não vou lembrar agora Não foi o azul Mas o azul Tava jogando Com esse baralho Um tempo atrás O azul GG Então assim É um baralho muito forte É um baralho muito bom Pra você jogar E é um baralho Que surpreende todo mundo Porque você consegue Colocar muita energia nele E acumula muita energia E causa nocaute Causa dano muito alto Sabe Se você errar a moeda É triste Essa é a loteria do deck Se você errar a moeda Usou Glywood Errou de novo Paciência Mas Cara Você ligou Você pode ligar Quantas energias especiais Você quiser da sua mão E você tá com muita energia Na mão Ligou 4 a energia de reciclagem Ligou a tripla Ligou Tipo Duas triplas E a energia de reciclagem Você tá com 6 10 10 moedas Pra você jogar Pô Em 10 você não acertar 3 ou 4 Sabe Então Eu acho muito complicado Entendeu Pode acontecer Muito Mas É quanto mais moedas Você jogar Mais chance Você tem de acertar Então É por isso Que o deck Vai dessa forma E é muito bom Porque topou Tornei Topa Tornei Então Acho que vale a pena Você pensar Nessa estratégia De Rogue Também Então é isso pessoal Esses foram Os baralhos De Rogue Que eu queria trazer Pra vocês Espero que vocês tenham Gostado Dessas decklists E também Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa série Se gostaram Ou não gostaram Eu gostaria muito Do feedback De vocês De verdade Eu gostaria muito Que vocês comentassem Aqui no vídeo O que vocês acharam Dessa semana Do canal E se vocês gostariam Que eu fizesse Uma série diferente Com outro tema Diferente Com outros arquétipos Ou de uma outra forma Faz uma série Voltada a esse tema Aqui Vamos pensar junto Um tema legal Pra fazer Eu acho que pode ser legal Pra trazer aqui pro canal E trazer mais informações Conhecimentos E estratégias Pra vocês Show de bola Quero agradecer A Copag Pela moral De ter chamado Pra fazer parte Dessa divulgação Da Copag Cup Latam Passei a semana inteira Convidando vocês E convido E continuarei convidando Pra Copag Cup Latam Porque é um torneio Incrível E que Mano Engloba a América Latina Inteira O maior torneio Da América Latina De Pokémon TCG Online E você precisa Fazer parte Desse torneio E jogar Não esqueça O link Tá na descrição E a inscrição Vai até dia 1º de maio Não perca essa oportunidade Show de bola Então é isso pessoal Muito obrigado A todos vocês Por terem assistido até aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Até o próximo Tamo junto rapaziada Fui